Se todo chinês se anima e pula ao mesmo tempo Eu tenho pena do mundo que se quebra no meio Eu tenho pena de todos os mundos que se quebram todo dia Girando rápido, isso até mete medo Se todo chinês caminha, caminha ao mesmo tempo E outro canto do mundo, nem que parece com ele E que caminha lentamente, como todo mundo lentamente Tudo girando rápido, e ele fica no meio Mas tudo que é negro pulsa, tudo que é negro de jeito Seja ele alto ou baixo, modelo bonito ou feio Quem olha tão de açúcar, ou corta um arroz no meio Eita no meio do mundo, não quer pro mundo no meio Se todo chinês se anima e pula ao mesmo tempo Eu tenho pena do mundo que se quebra no meio Eu tenho pena de todos os mundos que se quebram todo dia E eu girando rápido, isso até mete medo Se todo chinês caminha, caminha ao mesmo tempo E outro canto do mundo, nem que parece com ele E que caminha lentamente, como todo mundo lentamente Tudo girando rápido, e ele fica no meio Mas tudo que é negro pulsa, tudo que é negro de jeito Seja ele alto ou baixo, modelo bonito ou feio Quem olha o pão de açúcar, ou corta um arroz no meio Eita no meio do mundo, não quer pro mundo no meio Mas tudo que é negro pulsa, tudo que é negro de jeito Seja ele alto ou baixo, seja ele alto ou baixo, modelo bonito ou feio Quem olha o pão de açúcar, ou corta um arroz no meio Eita no meio do mundo, não quer pro mundo no meio Ou, 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 ou... Obrigado